Olá gente, boa tarde. Hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo do tapete que eu fiz, né, que foi os square que sobrou dos que eu fiz pra passadeira, né, que foi 9, aí eu fiz a passadeira com 6 square, né, no fio 8 verde, e agora sobrou 3 e aí eu fiz esse tapete. Agora acabou tudo a linha, gente, não tem mais linha, não tem mais linha 8, não, né, não é que eu não tenho mais barbante, gente, eu tenho, não tenho muito, mas eu tenho, graças a Deus. Eu falo 8 que eu não tenho, 8 meu, acabou tudinho, né, agora só ficou fiapinho mesmo, não dá pra fazer nada, olha, ó, pra vocês verem, ficou um tapete bonito, então calou, gente, que a cama chega tá quente, né, olha, ficou um tapete bonito, eu já medi, mas vou medir aqui pra vocês verem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, né, aí põe 3 square, ó, 2 ficou igual e o que ficou com a, com a, o meio é preto, eu coloquei aqui no meio, né, só que isso aqui, gente, tá pra vender de boa, porque os square tudo inteiro, não tem emenda nem nada, sabe, nele, né, nos square, só as emendas de fazer um no outro, né, mas não tem aquele monte de emenda igual tinha o outro que eu fiz, né, então, ficou muito bonito, gostei muito do meu tapete, ó, ó, uma dó, quando eu vejo um cone desse tamanho, o cone é lindo, gente, ó, belezura por dentro o cone, ó, não tem vontade de fazer uma arte com ele, mandar a Shai fazer umas flores pra eu de amigurumi, e colocar aqui, colocar em algum canto de enfeite, né, ó, bem bonito, né, ou alguma coisa assim, algum amigurumi que dá pra colocar aqui, e até se puder serrar ele no meio assim, ó, né, serrar no meio e fazer duas partes, aí dá pra apanhar, tipo, dois jarrinhos de flor, um assim e outro assim, né, no canto, fica bem bonito, ó, sobrou só esse, ó, de fio, então, acabou tudinho, né, a passadeira eu já mostrei pra vocês, olha, aí eu vou medir aqui pra vocês verem que tanto ficou, né, quanto ficou, mas ficou bem bonito, ó, só no verde, gente, a única diferença que tem é os square, porque eu não tinha outro fio 8, e eu não quis, é, colocar, né, esse aqui eu não olhei em minha aula de ninguém, gente, eu olhei na própria passadeira ali, né, mas a passadeira eu fiz por Isabela, até ele é Isabela Fernandes, né, que foi o que eu fiz, olha, aí eu vou medir aqui pra vocês verem, ó, gente, ele ficou 79, quase 80 centímetros por 49, colocando 50, porque dá uma engiadinha aqui também, praticamente 80 centímetros, né, mas ficou 79 por 49, bem grande o tapete, né, aqui tá tudo arrematado, ó, isso aqui, dessa vez eu arrematei os square primeiro, gente, não arrematei depois, porque pra mim arrematar o da passadeira deu muito trabalho, ó, tá tudo arrematadinho, tá vendo? Os outros verdes, eu arrematei os dois verdes hoje, e o outro eu arrematei outro dia, aí hoje eu terminei de arrematar, lá veio um pouco de roupa antes do meio-dia, agora de tarde eu tô gravando o vídeo, tem hora que aqui dá interferência na cor, gente, por causa da ginela ali, aí tem claridade, tá vendo? Agora vamos pesar pra nós ver, hoje eu lembrei da balança, tá aqui, ó, a balança já tá com a pia, né, pra poder pesar, eu esqueço da balança, gente, aqui eu usei a tesoura e usei a agulha, deixa eu ver se vai focar, né, gente, porque é um trabalho pra agulha focar, menino do céu, deixa eu ver, é assim, ó, aqui, ó, a minha agulha é velhinha de guerra, gente, ó, agulha 4, tá vendo? Foca, meu filho, de novo, tá tão bonitinho, faz com eu, não, olha, agulha, ele foca segundo, gente, e cai fora, ó, 4, tá vendo? Agora, bora drobar ele pra poder pesar, né, pera aí, o balanço já tá aqui com a pilha, ligar, né, bora ver quanto ele vai estar pesando, né, olha, 487, aí vocês digam aí se ele é econômico ou não, né, olha, tá pesando, 487 Olha, gente, olha pra vocês verem, ó, não coube no meu banheiro, olha aqui, ó, ó, olha o tanto que sobrou, entendeu? Aí não cabe aqui, olha aí, gente, olha que nem vocês verem, ó, na porta do banheiro não cabe, porque a minha porta do banheiro é 70, aí a porta, na porta do quarto, e acho que nessas, nessas outras tudo, acho que é 70, é 80, então ele coube aqui, ó, mas não tem problema não, né, porque se não vender, é, eu gosto de colocar na porta dali, da área de serviço daqui de dentro, tem dois tapetes, na área de fora lá tem um tapete também, então eu coloco em qualquer canto, mas eu achei bonito, ó, ficou muito lindo, bem grande, né, ficou certinho, gente, ó, Esse aqui também eu adaptei o bico, pessoal, é que, ó, do mesmo jeito que eu fiz a passadeira, aqui ela coloca cinco, o meu tem quatro, porque ela coloca dois, um aqui, dois aqui, um aqui, um aqui, dois aqui, eu acho, e nesse aqui ela coloca mais, ela coloca esses dois, nesse aqui tem dois, aí fica dois pra cá, dois pra cá com três, com quatro, é três ponto alto pra fazer o picô, e nesse do meio é cinco, que fica maior, só que os meus fios tudo do mesmo tamanho, tá vendo, ó, adaptei, ó, mas fica bom, fica certinho, ó, quando você joga no chão, fica certinho, tá vendo, ó, e não coube no meu banheiro, né, mas ficou um tapete bem bonito, gente, ficou praticamente um jogo com a passadeira, né, porque ele tem o... o square, né, da mesma cor, depois eu vou mostrar pra vocês, eu faço outro vídeo depois mostrando a passadeira, essa passadeira com essa e com outra verde que eu tenho ali, depois eu faço um vídeo mostrando as peças verdes que eu fiz, que eu acho que eles foram tudo com esse barbante aqui, depois eu vou ver se é tudo fio 8, né, e aí eu mostro pra vocês depois, né. Então é isso aí, pessoal, vocês viram como é que ficou o meu tapete, né, o tamanho ficou bom, não pra minha porta do meu banheiro, não ter o pé, né, mas serve nas portas da frente, né, e pra uma pessoa que comprar ele, que tiver a porta do banheiro, ou seja, onde ela for fazer de 80 ou mais, ele vai ficar um tamanho bom, né, porque ele ficou 80 centímetros, praticamente, 79, 80, né, aí ele ficou um tamanho bom, eu gostei da peça, ficou bonita, ficou linda, bem feitinha, caiu certinho, não deu trabalho, né, graças a Deus, é muito bom quando a gente começa a fazer uma peça que ela dá certo, né, gente, dá certo na contagem, dá certo no bico, aqui a única coisa que deu diferença foi no bico da passadeira, Ah, e uma coisa que eu esqueci de contar pra vocês, pera aí, eu já ia fazer o vídeo, eu já ia encerrar aqui, ó, nos square, tava lembrando, olha aqui, ó, no square da passadeira, eu fiz de fora a fora aquela emenda que eu mostrei pra vocês nela, não precisei apanhar a correntinha, eu lembrei disso agora, no square é a mesma agulha, a mesma linha, o mesmo ponto, direitinho, no square, gente, eu tive que apanhar a correntinha, por quê? Quando eu passava a mão aqui, ó, aqui ele tá reto, né, quando eu passava a mão, esse daqui, ele tava assim, ó, ó, aqui, ó, passava a mão, ele ficava assim, ó, os dois, ó, ficou esquisito, eu já tava achando esquisito, você passava a mão, ficava mesmo assim, gente, ó, assim, ó, falei, não, tem água cor de errado, e o pior é que ele tava, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ele tava nessa carreira, gente, ó, e a dó de você desmanchar, tive que desmanchar todinho, aí depois eu tive que colocar a corrente aqui, ó, no fechar aqui, ó, tive que colocar a corrente, aí ele adaptou e ficou bom, mas tinha ficado esquisito demais, esse, essa parte aqui, essa carreira, em vez dele ficar assim, deitado, ele tinha ficado pra cima, quando você passava a mão, ele subia, sabe, aí eu olhei de novo, fui lá, olhei de novo, o vídeo da, de, de, ateliê Isabela Fernandes, que foi pelo que eu fiz a, a passadeira, né, só que a passadeira, os seis square eu emendei, ponhei no chão certinho, peguei a passadeira, ponhei no chão, olhei, eu marchei pra ver se, se não tava errado, não, do mesmo jeitinho, fui lá, olhei, ela fazendo, aí ela falou, ela falou, ó, eu não vou apanhar a corrente aqui na emenda, na emenda dos, dos square, porque o meu dá certo, mas o de vocês, se não dá certo, vocês podem colocar, é, correntinha, pronto, eu fui, me cada um, desmanchei as sete carreiras, desmanchei todos os square que tava, é, emendado já, deixei só no primeiro, aí comecei a emendar de novo, eu fui apanhando correntinha, ó, uma correntinha, uma correntinha, uma correntinha, pronto, acabou o problema, aí ficou bonito, ficou bom, né, mas não tinha dado certo no, na primeira, gente, na primeira vez que eu fiz, não deu certo, né, porque tava subindo um beijo pra cima, né, o, o tapete tinha ficado com, 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 o coisa ruim, aí eu peguei, desmanchei, né, a crocheteira sempre desmancha, né, gente, a passadeira eu desmanchei o bico, um montão, e o daqui eu tive que desmanchar, é, sete carreiras pra ajeitar todinho, pra ficar legal, né, então é isso aí, agora que eu lembrei, eu tava esquecendo, gente, é bom a gente falar, porque se a pessoa for emendar, ainda mais se for uma pessoa, tiver começando, ela acha que não tá dando certo, e não é por isso, né, é porque tem coisa que você tem que adaptar, isso aqui mesmo eu adaptei no bico, pra dar certo, e adaptei o square na hora de emendar, que quando eu tava nas sete carreiras que eu não olhei, ponhei no chão, deu certo, não passei a mão no square, depois de sete carreiras que eu passei a mão no meio dele, no square, subiu as duas beiras pra cima, ficou dois beijos assim, pra cima, aí Chay também olhou, Chay falou, não mãe, tem alguma cor de errado, aí foi que eu fui ver, a mesma agulha, quatro, a mesma linha, o fio foi o mesmo, gente, pra passadeira e pro tapete, mas aí deu problema nessa parte, eu desmanchei, fiz tudo de novo, e aí ficou esse tapete lindo, então é isso aí, meu povo, espero que vocês gostem, né, comenta sobre o que você está vendo, o mesmo que eu já faço de sempre, pode dar bom dia, boa tarde, boa noite pra Anja, mas deixa um comentário sobre a peça, né, porque a gente quer o comentário sobre a peça, gente, você achou bom, você não achou, você gostou da cor, você não gostou, gostou do modelo, não gostou, já fez, não fez, nunca fez, entendeu, então é isso aí, quem quiser me ajudar com o barbante, fica à vontade, o vídeo ia ficar curto, gente, ó, por causa que ficou conversando, acabou ficando grande, quem quiser me ajudar, fica à vontade, gente, quem me doa pra mim comprar os barbantes, não precisa se preocupar, eu compro, gente, é porque aqui tá muito caro mesmo, né, tá muito caro, e na internet, às vezes, o frete também não ajuda, aí eu tô vendo como é que eu vou fazer pra mim comprar, se eu compro aqui ou na internet, mas eu vou comprar, quem quiser me ajudar, eu agradeço de coração, eu só peço pra comprar barbante, gente, né, e eu ponho meu pique direto, ponho, mas é pra, se alguém quiser me ajudar pra mim comprar barbante, qualquer tanto que você me dá, Anja, eu vou te dar R$2, R$3, R$5, R$10, R$20, o tanto que você quiser me dar, é bem-vindo, Deus abençoe, fica todos com Deus, o papai te abençoe a cada um, olha, eu gostei bastante, ficou bem grandinho, né, ficou bem grande o tapete, mas ficou bem retinho, gostei desse bico aqui também, que você já faz os três, e aí, os dois últimos já é o acabamento, né, gente, faz esse, faz esse e aqui já é o acabamento, então é isso aí, beijo, gente, fica todos com Deus e fui! Tchau, 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 tchau!